Beleza, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso evento de hoje. Vamos falar sobre o Mothershop, lançamento da versão 8, a V8. E, na verdade, a gente avançou a versão aí faz cerca de uma semana, né? Foi na quarta para quinta da semana passada. E a ideia aqui é a gente só conversar, mostrar alguns pontos interessantes da versão nova, alguns detalhes. Conversar mesmo e mostrar na prática, não todas as implementações, mas só as mais relevantes. As que mais podem impactar no dia a dia dos clientes. E também, ao final, vamos falar um pouquinho da previsão de conteúdo da versão 9, que é a próxima. Certo? Então, vamos lá. Vou fechar a minha câmera aqui. Vamos lá. Primeiro lugar, pessoal, todo o... Eu sei que eu sempre falo isso, tá? Mas vou continuar falando. Todas as atualizações, versões e manuais, conteúdos do Mothershop, ficam no conteúdo Mothershop, que é esse endereço aqui, né? Vou passar aqui no chat para... Esperem ali. Então, nesse conteúdo ficam... Sempre a primeira coisa que aparece são as versões. Então, na esquerda é a versão atual e na direita é a próxima. Então, vocês sempre podem olhar aqui para saber o que tem agora e o que tem na próxima, né? E tem o menu atualizações que vocês podem ver todas. Então, a gente tem o conteúdo de todas as versões aqui. Certo? E por aqui também tem todos os manuais, né? Então, podem usar isso aqui como um conteúdo propriamente dito. Beleza? Então, vamos entrar aqui no versão atual, o V8. Legal? A gente vai dar uma olhadinha nesses itens que estão aqui, tá, pessoal? Mas a ideia mesmo é... Nós vamos ir dando uma navegada pelo Mothershop e vendo esses pontos, tá? Certo? Antes de mais nada, eu queria fazer um pequeno comentário, né? Que a gente, como comentei, liberou a versão na semana passada, né? E nós tivemos alguns contratempos aí em relação ao PDV. E a gente quer pedir desculpas aí aos parceiros e agradecer também pela parceria mesmo nesse caso, né? Já ajustamos todos, então... Na verdade, a gente já ajustou os mais críticos aí ainda na semana passada, né? E sobraram alguns pequenos detalhes que já estão corrigidos agora, certo? E por que isso aconteceu, tá? Que é um dos pontos que a gente vai ver depois. Nós fizemos uma reformulação bem grande no PDV para que ele possa... Ele já funcionava offline, né? Mas agora ele funciona praticamente 100% offline. Então, vocês podem, inclusive, entrar no sistema com ele offline e fazer as operações que são permitidas offline, obviamente, né? De forma bem mais prática e rápida e confiável. Então, acabamos tendo alguns contratempos, né? Porque a gente foi uma reformulação bem grande, mas acho que o benefício vai... Vai valer a pena em relação aos pequenos problemas que nós tivemos. Certo? Mas depois eu mostro um pouquinho mais ali a respeito de... Como funciona. Certo, o primeiro recurso interessante... Antes de ir para os recursos, tá? Outras coisas que nós trabalhamos que talvez sejam invisíveis, né? Digamos, aos usuários. Mas que é interessante comentar. Nós fizemos várias mudanças de... Em telas aí, em relação a performance e fluxo de processo, né? Para facilitar o processo do cliente. Então, isso, pessoal, não é uma mudança drástica, mas vai ser notada, né? No dia a dia de uso. E nós ainda estamos fazendo muitas melhorias, aí, no ponto de vista de performance, né? Por mais que o Modeshop já seja bem rápido, por ser um produto em nuvem, nós ainda encontramos mais melhorias, né? Para fazer, para que ele fique ainda mais rápido. Então, isso vai acontecendo ao longo das versões aí. Beleza? Vamos dar uma olhadinha, então, em termos de recursos. Nós vamos dividir em dois capítulos, tá? Primeiro deles, a gestão, que é esse que a gente está vendo aqui. Depois, o e-commerce, barra e-varejo, né? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, na parte de pessoas aqui. Nós temos um recurso novo, interessante, que já existe no Moderniza Loja, né? A gente adicionou no Modeshop, que é a parte de... Aqui nas configurações da pessoa. Aqui está uma pessoa física, né? Nós adicionamos a parte de configurações financeiras também. Então, que é esse bloco que a gente está vendo aqui. Esse aqui não existia, né? Então, agora ele existe na aba Configurações, onde nós podemos configurar saldos devedores máximos, né? De um cliente para vendas a prazo. Tipo um limite de crédito, né? E também um saldo vencido máximo. Podemos escolher a opção de bloquear a venda, né? Se tanto para o saldo devedor quanto para o saldo vencido. Aqui, no meu caso, é só para o saldo devedor, né? E aqui embaixo tem alguns gráficos para demonstrar a posição desse cliente, né? Então, por exemplo, esse... Esse cliente aqui, ele tem um total aqui de documentos em aberto de 3.905, só para vocês entenderem, né? E como ele tem um saldo devedor máximo que ele pode ter de 10 mil, então ele ainda tem 6.094 de saldo disponível, vai para ficar devendo. Sempre que ele passa do 100%, ele fica em vermelho, né? Então, por exemplo, aqui, o meu saldo devedor vencido máximo é mil reais, que eu permito para esse cliente, e eu já estou em 13.700, né? Então, ele está extrapolado aqui. E aqui do lado é um gráfico de quantos por cento do valor dele, que ele tem em aberto, está em atraso. E aqui, o total de dias em atraso, o documento mais antigo. Aqui no meu exemplo é bastante, tá? Porque é um banco de testes. E também vocês podem, por aqui, ver os documentos a receber desse cliente. Então, tipo, esse valor todo que está em atraso aqui, o que é? Eu posso clicar aqui e ver os documentos. Beleza? Isso tudo aqui é via permissão de acesso, né? Então, ele vai liberado só para o perfil admin, de base. Então, quem não tem acesso, isso aqui, simplesmente, esse bloco não aparece, o usuário, né? Mas também vocês podem configurar lá no perfil para poder só ver também. Então, por exemplo, um vendedor, daqui a pouco ele poderia ver essas informações aqui, mas não poderia editar. Ele não pode trocar os saldos aqui. Beleza? E como isso funciona? Sempre que eu for fazer uma operação a prazo, tipo uma venda parcelada, assim por diante, se eu estiver com o meu saldo negativo, ele vai abrir lá uma janelinha, dizendo todos os detalhamentos dos valores, e solicitar uma aprovação, né? Na verdade, nessa versão que está agora, online, ele não tem a aprovação via senha. Isso a gente vai liberar em seguida. Ele tem só o aviso, né? Tipo, ó, está com o saldo vencido e está mais do que poderia estar. E em seguida a gente vai liberar uma autorização de via senha, né? Bem interessante. Inclusive, até já estou dando um spoiler aqui, né? Mas essas autorizações, a gente vai ter um gerenciador de autorizações. Então, vai ter uma tela aqui onde vocês vão poder ver, vocês, eu digo, os usuários, né? Vão poder ver todas as autorizações que estão pendentes de autorizar, ou as que já foram autorizadas, quem que autorizou, quando autorizou, entendeu? Por tipo de operação. Por exemplo, autorizou um saldo devedor, autorizou um desconto. Então, vão poder gerenciar essas autorizações. Certo, deixa eu ver se eu tenho um cliente que tem aqui, peraí. Um saldo devedor para a gente fazer um teste. Não, a gente configura aqui, não tem problema. Vamos botar aqui, por exemplo, isso aqui. Ela tem 7 mil em atraso, vamos supor que ela poderia ficar devendo 5 mil. Eu vou bloquear aqui. Então, isso aqui é a Letícia. Vamos fazer uma venda aqui para a Letícia. Está aqui em 3 parcelas. Ele vai abrir essa informação aqui, dizendo, a Letícia tem, o valor da operação é esse, o limite de crédito se extrapolou em tanto, valores em aberto, saldo disponível, e tu pode prosseguir ou não com a operação. Então, isso tanto para a PDV, quanto para faturamento, faturamento, não, né? Esse é no loja. PDV, pedidos e nota fiscal. Beleza? Então, esse é o primeiro item. Que eu não anotei aqui, tá? Deixa eu anotar aqui para botar aqui depois. Um pouquinho. Beleza. Então, outro ponto interessante que nós mexemos bastante é na parte de produtos. Na parte de cadastro de produtos e funcionalidade. Então, tem várias melhorias no cadastro, alguns ajustes, né? E alguns recursos novos. Então, vamos dar uma olhadinha lá. O que eu quero dizer com novidades? Vamos entrar aqui em produtos. Pegar um qualquer aqui para a gente olhar. Então, em termos de tela, ela não está totalmente diferente, mas a gente reorganizou algumas coisas. Então, por exemplo, a parte de galeria agora, ela fica separada, né? A gente pode ver a galeria, adicionar produtos e tudo mais. A gente melhorou a janelinha aqui da galeria também, para ficar mais prática, mais fácil. Reorganizamos algumas informações aqui embaixo, da parte de códigos de barra e tudo mais, né? Mas a principal mudança é que ao entrar num cadastro novo hoje, antigamente a gente trazia todas as informações gerais, né? Então, tinha toda a tela carregada, né? Inclusive, coisas que não são propriamente necessárias. Hoje, ele traz só a parte do cadastro básico. Então, eu venho aqui, preencho esse cadastro aqui e salvo. Ao salvar, ele vai me habilitar toda a tela para eu colocar outras informações, caso eu queira. Então, adicionar grades, adicionar imagens e tudo mais. Então, essa é a principal mudança. Então, ele traz uma tela mais simples, mais resumida no início. E após salvar, eu posso completar. Também tem uma mudança bem interessante, que agora é possível criar grades de produtos que não têm grade. Então, por exemplo, esse produto aqui é um produto que não tem grade. Suponhamos que agora eu queira criar uma grade dele. Eu posso criar uma grade. Então, ele vai criar grades desse produto. Vai deixar o estoque atual e as movimentações do produto numa grade geral. E depois, o usuário vai ter que, caso queira, separar os estoques e separar. Mas eu posso criar uma grade de um produto que ainda não tem. Certo? Deixa eu pegar um exemplo aqui de um outro, só para não estragar esse cadastro aqui. Vou pegar o... Bota marrom aqui. Vamos supor que eu queira criar uma grade. Então, o processo de criação de grade é o mesmo ainda, né? Só que a gente vai escolher nas opções. E vamos botar mais um atributo aqui, por exemplo. E quando eu terminar de escolher a minha grade, eu clico em adicionar e ele vai gerar toda a grade. Então, pequenas mudanças no processo para ele ficar mais fácil e mais confiável para o usuário fazer. Certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Ah, galerinha. Tá. Ah, isso aqui é um recurso interessante, tá, pessoal? Hoje, na versão anterior, na verdade, só era permitido imagens quadradas. E agora nós adicionamos uma possibilidade de configurar a proporção da imagem. Fica aqui em configurações. Isso é por loja, tá? Por filial. Então, aqui nas configurações de filial, na aba produtos, é possível... Não é produtos, é aqui, ó. Geral. É possível configurar a proporção da imagem. Temos dois tipos básicos, tá? Aqui é o quadrado, que é um por um. E a nove por dezesseis, que é uma proporção bem comum para formato retrato, né? Então, pode escolher qualquer uma das duas proporções para usar. Isso é bem interessante também para a questão de e-commerce, né? Porque tem muitas empresas que trabalham, por exemplo, com roupa, né? E quer, por exemplo, botar um vestido inteiro na imagem. Então, usa a proporção nove por dezesseis, que vai ficar melhor. Então, essa é a ideia. Mas sempre ou uma ou outra, tá? Por quê? Porque se não... Para não ficar desparelho nas configurações de imagem. Então, tem que escolher ou uma ou outra. E aí, vai ficar tudo direitinho, bonitinho. Vamos lá. O que mais? O que eu fiz? Tá? Isso aqui eu já comentei. Não mostrei, mas comentei, né? A telinha de seleção de imagem te melhorou bastante para ficar mais fácil selecionar a área da imagem que tu quer informar. Beleza? Isso em termos de cadastros de produto, tá? Nós temos uma série de outras coisas legais anotadas no cadastro do produto para ajudar o dia a dia do usuário, né? Mas aí, conforme a gente for fazendo, a gente vai avisando aí. Coisas para visualizar informações diretamente na listagem, poder visualizar... Ou por dentro do cadastro ter um assistente, por exemplo, para tu montar uma grade. São só exemplos aqui, mas coisas que vão acontecer no futuro. Vamos lá. O que mais aqui? Agora, nessa versão, é possível configurar a quantidade atacado, né? Quantidade para preço atacado, o famoso atacarejo, né? Por enquanto, ele está aqui, ó. E aí, a gente adicionou um novo segmento aqui para informar a quantidade. Mas isso provavelmente vai sair daqui, tá, pessoal? A gente vai colocar em algum outro lugar, porque não precisa ter uma seção específica só para esse campo. Então, a gente vai, provavelmente, colocar logo aqui embaixo do preço atacado. Aqui vai ter um campinho para informar a quantidade aqui de conversão, certo? Mas, enfim, já tem a possibilidade do atacarejo. O que ela faz, né? Suponhamos que aqui seja a 10, né? Então, quando eu for vender esse produto, quando eu passar da décima unidade, ele vai automaticamente converter do preço varejo para o atacado, né? Se estiver em varejo. Então, é isso que ele faz. Isso tanto no PDV, quanto pedido, quanto nota fiscal. Beleza? Também, agora, é possível utilizar unidades logísticas para venda. Unidades logísticas são essas aqui, né? As multiplicadoras. Que até a versão anterior só era possível usar para entrada, né? Para entrada de nota, converter na entrada. Agora, é possível usar para venda também. Então, por exemplo, num PDV, se eu for lá e bipar um código de barras do caixote, ele vai vender 10 unidades e multiplicar tudo. E numa nota fiscal ou num pedido, vamos olhar bem rapidinho aqui, ó. Uma emissão de nota. Sempre que eu vender um produto que tem unidade atacado, desculpa, unidade logística, ele vai abrir esse campo aqui para eu escolher a unidade de medida. Então, eu posso trocar aqui, né? Se não tiver, né? Por exemplo, se eu vender um produto que não tem unidade multiplicadora, ele some aquela, né? Aqui, já está lá. Ele some aquela opção do código da unidade de medida. Beleza? Esse aqui é só uma observação rápida que, nos campos de consulta por descrição, né? Na versão anterior, eu não podia botar os itens da grade, né? Por exemplo, a cor, tamanho, a... Agora, eu posso digitar nas consultas aqui, qualquer item da grade, né? Então, ele vai... Ele filtra também pelo item da grade. Beleza? E aqui tem dois pequenos ajustes, aí depois vocês podem dar uma olhadinha. Vamos lá. Em relação à parte de estoque, nós criamos um melhor controle para a parte de saldo estoque diário, né? Então, hoje a gente acumula, a partir da última versão, são todas as quantidades de estoque por produto, por loja e por endereço de estoque por dia também. Então, isso vai possibilitar uma coisa que a gente vai fazer para a próxima versão, que eu já estou me adiantando, né? Que é o poder saber os saldos de estoque especificamente, em dias específicos, em momentos específicos e locais específicos. Então, por exemplo, para fazer inventários e controles de estoque é muito importante. Então, isso já vai estar disponível. Por enquanto, a gente só está salvando, não está visualizando isso, mas a partir da próxima versão, que é a V9, já vai dar para ver essas informações em formato de relatório, esse tipo de coisa. Beleza? E, por fim, na parte de produtos, também temos algumas mudanças na parte de gerenciamento de preços. Gerenciamento de preços já estava disponível na última versão e a gente acrescentou algumas melhorias de praticidade e funcionalidade para ficar mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, agora é possível fazer as simulações de preço por dentro do produto. Então, vamos pegar lá aqui, de novo, o nosso Mizuno azul aqui. Então, aqui eu tenho os dados de preço do produto. Então, suponhamos que eu queira fazer uma simulação de preço aqui. Essas opções aqui dos três pontinhos já tinham histórico parcial e histórico completo. Nós acrescentamos esse reajustar preço. O que ele faz? Ele permite abrir uma mini simulação de preços dentro do cadastro. Então, suponhamos aqui que eu quero, sei lá, simular o meu ajuste de preço com base nessa regra aqui que eu tenho cadastrada. Eu já consigo simular diretamente por aqui. Então, ficaria assim. Então, eu posso aplicar ou limpar e refazer. E também é possível digitar diretamente nesses campos aqui. Por exemplo, ele me sugeriu 148,50 de custo. Eu quero botar 150? Posso colocar também. É possível fazer direto, tanto no preço aqui do preço, quanto no percentual. Posso digitar nos percentuais também. Para qualquer um deles. Então, na verdade, sempre que vocês abrirem aqui o reajuste de preços, em qualquer um deles aqui, ele vai abrir aquela opção geral lá para vocês trocarem todas. Certo? Opa. Isso aqui. Então, isso aqui direto pelo cadastro do produto. A gente mudou um pouquinho a visualização do histórico também, completo. Porque antes ele acumulava por hora. Agora a gente fez por dia. Então, fica mais prático. Vamos pegar aqui um período maior. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver. Ele só mostra que alterou por dia. Fica mais prático, mais fácil de ver. E esse aqui, sim, ele traz só daquele que eu selecionei. Por exemplo, aqui eu cliquei no preço de custo. Ele trouxe só o de custo. Mas vocês podem, por aqui, ver todos também. É só acrescentar os outros preços aqui. Ele vai somando. Vamos lá fazer. Então, a gente consegue ver históricos por tipo de preço. Beleza? E também a gente fez mudança aqui no reajuste de preços mesmo. Que é aquele que a gente faz a simulação e tudo mais. Que são basicamente as mesas. Então, por exemplo, assim que vocês simularem um preço. Então, aqui está o que o sistema indicou como uma simulação. Vocês podem clicar aqui nos três pontinhos e reajustar o preço. Por exemplo, aqui eu estou no do Mizuno. Ele vai abrir exatamente aquela mesma opção lá. E vocês podem trocar manualmente aqui. Tipo, aqui ele me sugeriu isso aqui no reajuste. Ah, eu quero trocar para um outro valor. Então, troca direto aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Beleza. Gerenciamento de preços é isso. Então, essa é a parte de produtos. Vamos para a parte de canais de venda aqui. Canais de venda são pedidos e PDV e tudo mais. Como eu já comentei, a principal mudança mesmo foi na parte do PDV. Então, nós reformulamos bastante ele para que ele fique um PDV 100% offline. Eu não vou conseguir mostrar, obviamente, porque se eu deixar offline aqui, nós vamos cair da reunião. Mas vocês podem testar aí depois. Então, uma vez estando no PDV, se ficar offline, vocês vão continuar fazendo as operações. Só ele vai desabilitar algumas funções aqui. Que nem todas é possível fazer offline. Por exemplo, não é possível vender um pedido offline. Porque você não tem como baixar o pedido que foi emitido em outro computador, por exemplo. Mas você vai conseguir fazer todas as vendas, emitir pedido de orçamento, todas as emissões, né? Emitir pedido de orçamento, emitir consignação e é isso aí. Acho que a devolução de venda dá para fazer também. Então, vamos pegar um cenário hipotético lá. Se eu estou sem conexão, ele vai desabilitar essas outras opções aqui. Vai permitir fazer só o que dá para fazer. Mas já dá para fazer todos esses recursos que não dava para fazer antes, né? Por exemplo, antigamente, se ficava sem conexão, dava só para continuar fazendo venda. Agora dá para fazer todas as emissões e documentos também. Obviamente que, como eu comentei, né? Isso foi um trabalho bem grande. Mas o benefício, acho que ele vai... Sobrepor aí os pequenos transtornos que a gente teve. E essa é a primeira versão com esse 100% offline. Então, a gente já tem algumas coisas bem interessantes previstas para acontecer aí em novas versões, para novos recursos de offline e também um melhor monitoramento. Mas depois eu vou comentar. E uma questão interessante é que suponhamos que eu esteja fora do sistema aqui com ele fechado, né? Mas já logado, né? Não posso estar deslogado. Se eu estiver logado aqui, mas com ele fechado, se eu não tiver conexão e abrir o Mothershop, ele já cai direto no PDV, né? Que é só o que você pode fazer offline. Então, ele já cai direto ali e já pode fazer as operações. Então, vamos lá. Supondo, né? Que eu tenha um vendedor externo. Que não vai lá vender lá na... Sei lá. Um interiorzão lá. Que não tem conexão. Então, se ele já estiver conectado no Mothershop, né? Ele vai poder fazer pedidos de venda por lá. Usando cliente, usando todo esse processo aí. Beleza? Então, esse é o... Dos principais trabalhos que foram feitos para essa versão 8. Tem, porém, uma questão muito importante, tá, pessoal? Talvez os clientes de vocês que usam, eles nem... Tipo, a gente trabalhou, sei lá, quantos meses para fazer isso, né? Funcionar perfeitamente. Que tem vários benefícios. Mas os usuários da sexta vez nem vão perceber, tá? E se eles não perceberem, é até bom. A gente fica feliz. É que nem o juiz, né? Quanto menos um juiz de futebol for notado, melhor. Mas, com certeza, a performance ficou melhor, né? E tem essas questões offline que estão resolvidas. Show! Vamos lá para a parte de pedidos. Deixa eu fazer um teste aqui, né, pessoal? Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no celular o... O offline. Acho que não, porque ainda não vou conseguir compartilhar. Não consigo, sim. Não consigo, não. É, e não tem milagre, né? Não dá para conectar um dispositivo sem conexão. Mas, beleza. Depois vocês podem testar aí, no caso de vocês, tá? Abram o PDV. Fiquem nele e desabilitem a conexão ou do celular ou do... E vocês vão ver. Certo? E tem algumas mudanças na parte de pedidos. E todas elas são voltadas para a parte de... De... E-commerce, tá? A gente fez essas mudanças por parte do e-commerce. Vou mostrar bem rapidinho aqui, para vocês verem. Então, nós acrescentamos informações que são relativas a e-commerce, né? Importantes, mas também para a gestão interna, né? As principais delas são com relação a pagamentos e entrega. Primeiro que agora tem duas situações novas, né? Tem situação específica para pagamento e específica para entrega, que vocês podem gerenciar. Nós adicionamos também a opção de origem, né? Do... Do pedido, porque ela pode... O pedido pode ter várias origens. Pode ser um pedido de ERP, que é emitido internamente. Pode ser um pedido emitido via PDV. Deixa eu pegar um pedido maior, ver se eu tenho alguns. Pedidos emitidos via PDV. Ou seja, eu fui lá pelo PDV e emiti. Pode ter pedidos que venham de e-commerce. E pode ter pedidos que venham de mercado livre. Então, quando é do mercado livre, também ele aparece separado aqui. Então, uma classificação melhor do pedido. E dentro dos pedidos também, nós acrescentamos uma parte um pouco mais específica para entrega, né? Que... Principalmente, né? Como eu comentei em respeito a... Em relação a e-commerce, né? Quando são pedidos que vêm de e-commerce ou marketplace, Essa parte de entrega é muito importante, Que tem todo o vínculo do que é feito com o integrador de entregas, né? Do e-commerce ou do marketplace. Então, todas as informações vêm para cá diretamente. E é possível fazer parte de... Dependendo do integrador que se use, a parte de etiquetas e todo esse processo. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Na parte fiscal, algumas coisas bem simples. Mas são basicamente um ajuste aqui, né? De dar... Do modo de gestão contábil, não baixar XML. Não baixava as notas canceladas, né? Agora baixa. Esse aqui é um ajuste também, né? Não é um ajuste, é uma melhoria de validação. Que é possibilitar importar XMLs de uma nota que eu já importei antes, Desde que ela esteja cancelada. Então, suponhamos que eu importei XML e estava errado alguma coisa, Eu quero refazer. Você pode cancelar agora esse XML, ele estorna tudo, e importar de novo. E também, uma questão que parece simples, mas é extremamente importante, É... Uma melhor exibição aqui das rejeições, né? Dentro da... Deixa eu ver se tem alguma nota rejeitada aqui. Dentro da própria nota. Então, ah, deu erro de transmissão. Por quê? É possível entrar aqui dentro da nota e ver, ele vai exibir bem grandão aqui, né? Então, isso ajuda muito a corrigir o erro, né? Que foi gerado. Beleza? Financeiro, nesta versão, não teve nada significativo, tá? Teve pequenos ajustes, mas nada de muito significativo. Porque terá na próxima versão. Na próxima versão, nós teremos novos recursos da parte do financeiro, que depois eu comento. Beleza? Essa... Bom, aqui são coisas menores, tá, pessoal? Não vou ficar entrando em todas, senão a gente vai, talvez, demorar muito, tá? E isso para a parte de gestão, tá? Essa parte... Ah, o Giovanni me comentou um ponto aqui que eu passei por cima, mas existe um novo tipo de agrupamento e filtro na parte de relatórios aqui. Que é por vendedor, tá? Então, isso pode ser bem interessante mesmo, né? Então, agora, ao gerar relatórios de venda, temos um novo agrupamento, que é um filtro por vendedor, e temos um agrupamento por vendedor também. Então, vocês podem ver relatórios por vendedor. Certo? E vamos dar uma olhadinha, então, na parte do e-commerce, nas novidades também. Também bem rápido, tá, pessoal? Porque é mais para vocês conhecerem mesmo. Depois a gente pode ir mais a fundo, caso tenha interesse. Mas temos, na parte do e-commerce agora, temos dois novos controles avançados, aí, que é para a parte de logotipos e cores, né? Cores até já está, como é que se diz? Já estava disponível, porque a gente foi liberando as versões intermediárias, né? Aqui a gente só está comunicando a todo mundo, né? Então, vamos lá. Vou entrar aqui na parte do cadastro do e-commerce, né? Que é esta aqui. Então, tem algumas... A gente remodelou um pouco a tela também, né? Então, os menus aqui estão um pouco diferentes. Ele funciona melhor no mobile agora também, né? Então, na parte de cadastro, nós temos a parte de logos também. Então, agora é possível escolher logo principal, em formato retangular ou quadrado. É possível ter um logo específico para o mobile, né? Então, também retangular ou quadrado. E tem configurações de estilização do logo, que é possível escolher... Parece simples, tá? Mas aí eu vou mostrar como é bem útil. A padrão de cor do logotipo. Então, vocês podem ter a cor padrão, que seria a cor do logo, propriamente dito. Uma cor branca, que é o meu exemplo aqui, ó. Vocês veem que o meu logo, ele tem cores roxa, preta e... Mas eu estilizei ele para ele ficar branco, porque o meu fundo é escuro. Ou preto. Então, vocês podem, por exemplo, eu quero preto, ele vai ficar assim lá no meu... Assim é o branco, assim seria o original. Então, dependendo de como for o fundo da loja, ou a estilização do logo, vocês podem escolher alguma dessas opções para ele ficar melhor na exibição. Tanto para o cabeçalho, quanto para o rodapé. Então, tem todos esses logos aqui. E é possível colocar um texto de logo também, quando ele for quadrado. Tanto para o principal, quanto para o mobile. Então, se colocar um texto aqui, ele vai aparecer lá no cabeçalho, né? Junto com o logo. Muito importante observar, tá, pessoal? Vocês podem configurar um logo apenas, tá? Que é esse principal aqui. Então, tendo esse principal aqui, se não tiver nenhum dos outros, é esse aqui que vai ser exibido no cabeçalho, no rodapé, nos menus e assim por diante. Sempre esse. Mas vocês podem ter os opcionais, que são os diferenciados aqui. Legal? Deixa eu mostrar aqui um exemplo, então, como é que fica na loja. Então, aqui está o meu logo principal, que é esse aqui, e está estilizado branco. Vamos supor que eu resolva vir aqui e desmarcar o branco aqui. Eu quero cor padrão, né? Vai ficar meio bizonho, mano. Ó, então, é questões de estilização mesmo. Ah, suponhamos que eu quero o meu fundo da barra aqui branco. Vai ficar mais legal. Então, deixa o logo na cor padrão aqui, no meu exemplo, né? Ficaria legal. Mas como eu tenho um logo escuro, é mais legal eu clarear ele aqui. Esse logo do mobile aqui, por exemplo, deixa eu abrir a minha loja no mobile aqui. Ó, é esse logo aqui, que é exatamente esse aqui, só que no padrão branco, né? Pelo mesmo caso que eu mostrei antes. Certo? Vamos supor que eu tire esse logo aqui atrás. Ó, não tem um logo do mobile, Então, ele vai usar sempre esse aqui, né? Então, essa é a ideia. Então, vocês podem escolher de acordo com como ficar melhor aí para o usuário. Certo? O de cores já comentei antes, mas vou só mostrar rapidinho, tá? Que é possível configurar cor primária e secundária apenas, mas tem todas as configurações adicionais que vocês podem escolher. Então, cor de cabeçalho, cor de menu, de rodapé, de botão primário, botão secundário e a cor de preços, né? O preço, então, seria a fonte normal e a fonte... E sempre aqui do ladinho fica como é que fica o exemplo, tá? Então, vocês podem ir trocando aqui e ver e se gostarem, cliquem em salvar, se não gostarem, cliquem em limpar. Uma coisa interessante que eu não notei aqui, porque é um pormenor, mas é importante comentar, é que agora na parte de banners também é possível trocar a ordem, tá? Isso é bem interessante. Antigamente, para trocar a ordem, tinha que excluir e cadastrar de novo. Então, agora vocês podem só arrastar e soltar aqui, né? E a ordem que clicar em salvar é a que vai ficar lá na exibição. Certo? Vamos seguindo o baile aqui. Temos uma nova integração para pagamentos, que é com uma empresa chamada Safe2Pay, que é uma empresa que nós já temos no Moderniza Loja, é muito boa. Então, nós adicionamos também na parte de pagamentos para a parte de cartão de crédito e débito. Desculpa, crédito. Então, quando vocês entrarem aqui na configurações de pagamentos, tem o Modern Bank para Pix e Boleto. E temos agora o cartão de crédito, a Safe2Pay também. Sempre lembrando que vocês podem fazer as contratações diretamente por aqui, caso não tenham. Eu aqui, por exemplo, como já tenho o conto do Modern Banking, não aparece a opção contratar, né? Mas aqui, como eu não tenho, eu posso clicar aqui e ele vai me levar lá para a opção de contrato do parceiro. Temos também uma nova opção de entrega, que é a melhor envio. Também é uma das meias de entrega mais respeitadas que tem no mercado. Então, nós tínhamos a Frenet, agora temos o melhor envio também. Tem algumas diferenças interessantes entre eles, que é importante observar. A gente até já tem uma opção anotada aqui para o usuário poder ver os diferenciais de cada uma das plataformas, saber o que ele vai estar contratando. Por mais que ele possa ver direto na plataforma da empresa, né? Mas a gente vai colocar aqui também para facilitar. Mas a principal diferença é que a Frenet permite cotação de frete e a adição do frete no pedido. Então, tipo, o frete para essa loja aqui vai ser tanto, para esse produto vai ser tanto e ele adiciona no pedido. O melhor envio permite alguns recursos adicionais, como comprar etiqueta, imprimir etiqueta, fechar a compra do frete junto à transportadora, todo esse processo aí. Então, dependendo do que for melhor para o usuário, é possível usar. Deixa eu mostrar como é a aplicação disso aqui. Vamos pegar um produto aqui, sei lá. Segundo que eu queira comprar esse aqui, né? Então, agora existem as opções de consulta de frete aqui. Deixa eu pegar um outro produto que eu sei que tem o frete configurado, as dimensões configuradas e tudo mais. Eu uso sempre o mesmo produto de teste aqui, ó. Então, vamos lá. Por exemplo, eu posso calcular o frete aqui. Ele vai me dar as opções de acordo com o que está configurado na conta lá do melhor envio, que é o que eu estou usando, né? Então, essas são as opções de frete. E, depois, ao finalizar a compra desse produto, né? Eu posso escolher qual o frete que eu vou usar. Beleza? Temos também, aqui apenas oficializando, né? A parte de redes sociais. Então, nesta versão já está totalmente pronta a parte de integração com o Google Shopping, Facebook e Instagram Shopping, né? Então, isso é possível configurar aqui pela aba de redes sociais, né? Aqui embaixo. Então, tem algumas ações que tem que fazer na própria rede social, né? Então, na conta Google e na conta do Facebook, né? Tipo, tem a conta Business, esse tipo de coisa, né? Mas, depois, basta configurar um arquivo aqui que ele já vai sincronizar automaticamente. E também é possível configurar as redes sociais para exibir na loja, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, as da Moderniza, né? Então, onde é que aparece isso aqui, por exemplo? Do Instagram, do YouTube e do Facebook? Aparece lá no rodapé da loja, né? Por enquanto, só no rodapé, tá? Ele vai habilitando esses ícones aqui de acordo com o que estiver configurado, né? E aí, o usuário, ao clicar aqui, ele é levado diretamente à página que é configurada lá. Beleza? E também tem a opção que não tinha antes, né? E é possível configurar o WhatsApp específico para a loja. Então, você pode colocar... Antes, ele pegava direto lá do cadastro da filial, né? Agora, vocês podem trocar aqui, colocar um específico para a loja e esse WhatsApp é o que é habilitado nesse plugin aqui. Então, sempre que clicar aqui, ele vai levar para aquele WhatsApp lá. Legal? Tá, agora dois... Alguns recursos mais simples, mas que são interessantes também, tá? Que a gente fez uma melhor divisão na parte de categorias, né? Nos filtros. Então, o que é isso? Essas categorias que eu tenho aqui no meu gestão, vamos lá, aqui no produtos, categorias, e que estão vinculados aos produtos, elas têm um tipo dentro, né? Vou pegar aqui calçados. Ela tem um tipo, né? De categoria, que isso aqui são tipos pré-definidos. E anteriormente, ele exibia só esses tipos pré-definidos. Agora, a gente fez exibir as categorias propriamente ditas, né? Então, que tem nos produtos, né? Então, suponhamos que eu estou aqui na minha loja, essas categorias aqui são aquelas finais que eu cadastrei e que estão vinculadas a produtos, né? Tanto aqui no menu, quanto na opção loja aqui, né? Então, essas categorias são também essas mesmas ali. Tem uma configuração para não exibir produtos sem estoque. A gente acrescentou uma nova aba configurações aqui no marketplace, na cadastro, aqui embaixo, que por enquanto só tem essa, né? De exibir produtos sem estoque. Mas futuramente vai ter novas configurações aqui. E o que mais aqui? Vamos ver. Esse controle de entregas com etiqueta, eu já comentei, né? Na verdade, deveria estar aqui junto com o melhor envio, né? Depois eu ajusto aqui. Que é sempre que eu fizer uma compra com o melhor envio, tu podes comprar a etiqueta. Então, comprar... Esse é um processo que tu faz lá no RP, tá? Então, lá ele vai aparecer as informações da transportadora que foi usada e tudo mais aqui no pedido, né? Vou olhar aqui um pedido. Então, vai aparecer aqui as opções de entrega e tudo mais e vai ser possível comprar a etiqueta por aqui. Deixa eu ver assim. É que eu não tenho nada aqui, ó. Mas eu não lembro se é aqui nessa barrinha ou é aqui direto. Mas, enfim. Comprar a etiqueta, ele vai enviar a informação para a transportadora e vai ser possível imprimir a etiqueta de expedição, aquela que cola na caixa lá por volumes. Beleza? Tem um item que eu pulei aqui, mas é que é bem rápido também, que nós fizemos algumas melhorias substanciais na parte de usuário, tá? Então, cadastro do novo usuário. Tipo, ah, o cliente é novo na loja. Então, a gente melhorou um pouco para ficar mais amigável, né? Para o usuário poder se cadastrar. E também selecionar endereço, cadastrar endereço, editar endereço. Então, a gente fez bastante mudança nisso também. E tem um último item, que é esse aqui. Que é um novo loading agora, né? O loading é aquele carregando, vai, da loja, né? Customizado com o logo da loja. Então, vocês devem ter visto que apareceu ali em algumas horas, né? Vamos ver se eu consigo fazer aparecer de novo, porque às vezes ele é... Vou fazer um carrinho aqui, comprar esse produto. Ó, viu? Apareceu ele bem rapidão. Mas é um loading que aparece o... O loading é aquele que fica carregando entre trocas de telas e tudo mais, com o logo da loja. Então, que é esse logo que é configurado aqui. Esse logo principal aqui. Então, esse é o que vai aparecer no loadingzinho lá. Fica bem bacaninha, né? Então, fica... É mais uma questão visual mesmo para o usuário. Certo? Então, resumindo, é isso, tá, pessoal? Dei uma passada bem rápida. Tem vários itens que a gente fez que, como eu comentei, talvez vocês nem vão notar, que tem mais a ver com questões de performance e tudo mais. Tem algumas mudanças sutis em telas de fluxo de... de ações e tudo mais. Mas de conteúdo, o conteúdo mesmo que se nota, é isso que eu mostrei para vocês. Só um pouquinho. Daí, pessoal. Bom dia, Giovanni, falando aqui. Bastante importante a gente... Estou vendo as perguntas aqui, já vou me antecipar um pouco em relação ao nosso conceito, né? E, embora a gente já esteja trabalhando nessas coisas aí, eu gostaria de trazer à luz aqui a todos o conceito. O conceito do Mothershop, ele é o de tornar... uma forma fácil trazer a loja física para o mundo digital, né? Fazer a expansão da loja física para o mundo digital. Então, o mais importante de tudo é que a loja... a possibilidade da loja tornar o seu estoque uma oferta digital. Esse é o mais importante e é nisso que a gente trabalhou, assim, no primeiro momento. Então, é por isso que a gente está falando, mais recentemente aqui, que o Mothershop, ele não é um e-commerce, né? O Mothershop, ele é um e-varejo. Por que ele é um e-varejo? Por causa que ele, de uma forma simples, a gente consegue fazer o estoque da loja uma oferta. Ou seja, a loja aberta sete dias por semana, 24 horas por dia, né? O cliente vende dormindo. Enquanto o cliente está dormindo, como o estoque dele está disponível, tanto através da loja virtual, como agora, ali, como o Felipe mostrou, né? Em todas as redes sociais. Uma vez que eu colo a URL da rede social da loja no meu Mothershop, eu coloco lá, eu estou fazendo uma oferta do estoque da minha loja na minha rede social, no meu Instagram, no meu Facebook, no Google Shop, né? Então, é muito importante este conceito de e-varejo, porque eu acho que a gente, nós fizemos uma plataforma nativa de e-commerce que ela é adequada ao varejo. Então, essas questões aí, essa questão do domínio próprio, eu entendo que é importante e que a gente deve evoluir para isso, né? Mas, assim, não vamos esquecer que, assim, o principal benefício do lojista é ter isso aí. Claro que lojistas que têm já um histórico de SEO aí, né? É muito, para eles, é muito importante poder manter o seu mesmo domínio e usar, né? Todos os recursos do Mothershop e também esse histórico. O Felipe vai falar um pouquinho aí sobre essa questão de usar o domínio próprio. Ainda não é possível, mas nós estamos trabalhando aí, né, Felipe? Isso aí. Vamos já, para responder as perguntas, deixa eu só mostrar antes o que é o conteúdo da próxima versão, tá? Que nós estamos estimando. Vamos lá. Acho que algumas coisas vão ficar mais claras. Vou começar lá pelo e-commerce que aí a gente já responde as perguntas, tá? Então, quais são os próximos, o que está previsto para a próxima versão em relação a e-commerce? Processo de devolução, então, a solicitação de devolução pelo cliente, que a gente quer devolver uma mercadoria, né? Então, isso vai ser na próxima versão. Parcelamento de pagamentos, né? Então, cinco vezes, sete vezes, dez vezes com juros, sem juros. Então, isso já está previsto para a próxima. A configuração do domínio próprio, como a gente já comentou aqui, né? Então, está previsto para a próxima versão. A parte de mensagens, né? Toda a comunicação com o usuário via e-mails, né? E melhorias na parte do SEO, né? Como o Giovanni já comentou também, que não é apenas o domínio próprio para isso. Tem algumas outras coisas que a gente está planejando fazer para melhorar essa parte de SEO, ranqueamento e tudo mais. Então, em termos de e-commerce, para a próxima versão, vai ser isso aqui. Então, resumindo, não vai ter grandes mudanças drásticas na parte visual e coisa e tal, mas vai ter recursos importantes para... tanto para o cliente final quanto para o gestor. Certo? E para a parte da gestão, o que nós teremos de recursos novos, tá? Aqui são só os grandes itens, tá? Vai ter várias outras pequenas atividades que a gente vai fazendo, às vezes, nem comenta, entendeu? Mas vai entrando. Para a parte de produtos, é a configuração de estoque mínimo e máximo. Isso nós estamos fazendo para a próxima versão, para já preparar um novo módulo, que vai vir até o final do ano, provavelmente, que é a parte de central de compras. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa configuração de estoques, né? Mínimo e máximo, para você poder gerar a central de compras futuramente. Na parte fiscal, o SPED perfis B e C, emissão de NFC em contingência e a homologação para Santa Catarina, né? Então, basicamente, com esses itens aqui, a gente atende todos os estados aí, em grandes linhas. Faltaria o Sintegra para Minas, né? Mas aí é um outro ponto. Um foco para a próxima versão também vai ser a parte de relatórios. Então, nós principalmente vamos fazer todos os relatórios complementares de vendas, né? Então, seria basicamente agrupamentos por categoria, marca, filial e fornecedor. Então, complementar os relatórios de venda. Então, os relatórios de venda vão ficar bem parecidos com os que a gente tem no Moderniza Loja hoje, né? Naquele relatório de vendas geral. E também os relatórios de produto e estoque. Então, isso está previsto já para a próxima versão também. E na parte financeira, também está previsto a adição de centro de custo, né? Centro de custo barra receita, né? E vincular nos documentos a receber e a pagar. E também a parte de plano de contas. Então, vamos lá. A parte de estoque mínimo e máximo, como eu comentei já, prevendo um novo módulo, futuramente, que é a parte central de compras. E a parte financeira, tendo centro de custo, receita e plano de contas, também já prevendo futuramente novos módulos aí para gestão financeira, né? Primeiro, precisa ter a parte básica de cadastro e configurações para depois a gente poder fazer uma gestão mais aprofundada em cima disso. Legal, pessoal? É isso aí, tá? Então, esse é o V8, né? Do Modern Shopping, já previsto para o V9. Podem sempre consultar aqui, tá? Se eventualmente a gente acrescentar alguma coisa nova ou mudar os itens, eles vão estar disponíveis aqui. A nossa previsão para o V9 é em agosto, tá? A gente ainda não fechou uma data, porque nós estamos terminando de fechar esses conteúdos aqui e o que precisa fazer para todos eles, para sim ter uma data. Previsão é agosto, mas pode ser que ele mude aqui. Conforme a gente tiver essa data fechada, eu coloco aqui. Ô, Felipe, temos mais três perguntas ali, duas do Lucas e uma da... Estamos lá. ...na Diasa. Está sendo possível alterar produtos em lote? Só o preço, por enquanto, tá, Lucas? Dados de cadastro de produto, não. Regime lucro real funciona de boa? Funciona, tem toda a configuração possível, e é possível fazer. E mais uma pergunta, já se é possível duplicar pedidos e notas? Não, não é possível duplicar pedidos. Nós temos um item adicionado ao nosso backlog, né, que é o nosso controle de possíveis atividades, que é para duplicar pedido, duplicar nota e duplicar produto, mas como nós não consideramos um item crítico, né, ele vai estar no backlog e vai ser feito assim que surgir muita necessidade ou surgir um tempo disponível para fazer. Tem mais uma pergunta que é, vai ter um app para balanço com porsas abertas ou diretamente mesmo pelo RP? Sim, tem. Já está no nosso backlog também. Quando eu falo backlog, tá, pessoal, é um monte de atividades lá que a gente vai analisando periodicamente para acrescentar no cronograma de desenvolvimento. Mas já está lá também de você poder fazer o inventário diretamente pelo Mothershop, entendeu? Então, vai poder estar com o teu celular ali, ir lá e ler com a câmera o produto, o código de barro, ou informar uma quantidade, e fazendo a contagem e o ajuste. Isso já está previsto. Até, né, não sei se eu ia falar isso, mas vou falar, né, estava previsto para sair na V9, que é a próxima, e a gente reprogramou aí porque a gente julgou que é mais importante para a V9 esses itens que estão aqui do que o inventário. Então, o inventário talvez fique para uma V10, que é a próxima. Beleza, pessoal, é isso aí. E se tiverem mais perguntas, mais dúvidas ou coisas que queiram saber, nos avisem, tá? Como eu comentei, a gente tem um cronograma de desenvolvimento bem agressivo aí para os dois produtos, tá? E se vocês tiverem sugestões de melhorias ou novos recursos que a gente possa adicionar, por favor, nos passem, tá? A gente não garante que vai implementar no curto prazo, mas a gente sempre anota para avaliar futuramente. E é isso aí. Beleza, galera? Queria agradecer aí a presença de todos. Tem um último comentário aqui do Pascoal, não entrar em contingência em São Paulo para não ficar rejeitado. Sim, beleza. Isso quando tem SAT, né? Mas agora que tem NFC em São Paulo, eu já não sei se não permite, tá, Pascoal? Mas beleza, isso a gente vai ver. Tá? É isso aí, pessoal. É, Felipe. Sempre reforçando esse que o Felipe falou, né? Que um dos critérios, talvez um dos principais critérios que a gente adota para priorizar, né? Porque, obviamente, que a gente ainda tem... O produto ainda vai evoluir muito, mas a priorização das atividades e dos recursos, ela se dá de acordo com o uso dos clientes e com as sugestões dos parceiros, né? Então, esses são os principais critérios que a gente adota. Show! Valeu, pessoal. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Lembrando que semana que vem o Roadshow é sobre a integração com a Bring, se não me engano, que é um integrador de marketplaces para o Moderniza Loja. A gente tem várias pessoas que perguntam muito sobre, então convidamos todos a participar aí para entender como funciona, recursos disponíveis e assim por diante. Beleza? Valeu e grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho